Oi e aí galera beleza nada bajar uma parada hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona my love fit que muitos estão me pedindo como é que eu a gente trabalha aqui em casa vendendo marmitas nessa pandemia a gente não conseguiu emprego então a gente tá fazendo aquilo que a gente consegue que é vender comida né fazer e vender comida se você sabe fazer alguma coisa nessa dessa pandemia e tá parado não tem emprego vá atrás e faça seu objetivo por exemplo muitos não 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 consegue emprego mas sabe fazer doce sabe fazer isso aquilo então usa isso a seu favor tem muita gente na rua fazendo brigadeiro de pote tenta vender brigadeiro de pote faça para vender faça comida só não vale roubar e matar aí aí não pode esse aqui é o cardápio de hoje ó que a gente tem arroz feijão macarrão galinha sopada polenta repolho repolho refogado e salada eu boto no instagram né e divulgo no whatsapp a galera vai fazendo esse pedido deu marco no caderninho sempre bom anotar ó isso aqui é um dos dias tudo a gente vai anotando ó muita coisa nós marmitas tudo no papel e aqui são as embalagens ó das marmitas também que é a embalagem ó nossa marmita quinze reais é desse tamanho aqui ó dá para botar arroz feijão um monte de coisa aqui ó essa aqui é da salada e aqui copinho aqui já teve separado mostrei para vocês o feijão a gente bota separado e a gente bota nessa embalagem zinho aqui ó a mais nada daí tu se perde como é que tu faz para saber que a gente anota nesse bloquinho com a caneta ó marmita do fulano tal por exemplo marmita do seu jorge a gente bota aqui marmita seu jorge o que que ele quer desde volta aqui no bloquinho coloca nas embalagens ali aqui é durex para colar né isso aqui é o nosso caixa 2 que era dinheiro tinha dinheiro aqui das marmitas soltamos as moedas porque amanhã for comprar mais coisa aqui é tudo cupom fiscal que a gente gasta aqui ó gastamos aqui nas embalagens 20 reais embalagem sempre bom tu guardar as embalagens que tu esculpa um fiscal para tu ver os teus gastos do que tu gastou por exemplo tu faz brigadeiro tu gastou 30 conto bota numa planilha excel e bota teu lucro para ver quanto tu tirou no dia é bom tu fazer isso aqui é cem reais com rapaz pagou a marmita logo levar para ele ó cem continho um dia já ele quer cem reais de marmita vai dar bom tempo né isso aqui são nossos panfletos que eu sempre trago na rua ó o panfletinho do my love fit ó como é que é e sigam lá no instagram my love marmitas nome my love marmitas está no instagram sigam a gente tudo junto vou deixar o instagram aqui embaixo bom então gente aqui a salada ó que vai na marmita meio bonita eu me rolei aqui ó é o alface cenoura pepino tomate aqui a gente vai colocar o feijão logo mais eu mostro mais a produção aqui para vocês então a gente é hoje está saindo galinha sopada ó também fazendo galinha sopada com carinho né mãe é com amor tempero é o amor hoje temos galinha sopada batata temos uma abobrinha feijão no refogado feijão arroz macarrão e salada salada mista tomate cenoura alface e quer mais né e só e só e só hoje é só hoje é na segunda-feira mas não tem movimento então é o que tem mais fácil né bom beijo ó esse cheiro gostoso gente ó cobrei com a gente ó vocês não estão vendo cheiro mas eu quer dizer ver não né vocês não estão sentindo cheiro é nós estamos né Nando também gostoso até fome e ainda ó ainda falta colocar os temperinhos verde aqui uma pimentinha da hora e tá muito bom quer provar quer provar de lá que sim para nós é para provar aí ó é para provar a gente faz assim já não bota a colher na boca que eu vejo os masterchef vejo os cozinheiros mexendo a comida e botando aquela colher na boca e na panela eu não faço isso que eu não faço aqui ó ó gente ó bota aqui olha ó o sol dos cachorros é muito bom é isso aí e se chamar higiene né ninguém merece tu botar a colher na boca e botar na panela de novo né gente valeu e olha como fica bonito gente ó feijão aqui ó salada então gente como é que é a bandeja ó aqui tem a polenta repolho refogado galinha sopada e macarrão já que o cliente pediu só macarrão tá entretado assim ó uma mamita só macarrão para a gente saber o que que é da vai a salada ó salada e o feijão feijãozinho a gente vai botar aqui na aqui dentro aqui da embalagem ó vamos embalagem ó vamos grampiar e vamos levar para o cliente e ganha nosso cascalho né gente então gente como é que é a bandeja ó aqui tem a polenta repolho refogado galinha sopada e macarrão já que o cliente pediu só macarrão tá entretado assim ó uma mamita só macarrão para a gente saber o que que é da vai a salada ó salada e o feijão feijãozinho a gente vai botar aqui na aqui dentro aqui da embalagem ó vamos grampiar e vamos levar para o cliente e ganha nosso cascalho né gente montando a marmita ó aqui tem mais caprichado ó né mãe não não é mais caprichado a gente faz conforme o cliente pede aqui ó macarrão galinha sopada batatinha arroz uma abobrinha e um repolhinho refogado daí vai o feijãozinho e a saladinha separada é o que o cliente pede para a gente fazer tá bom é isso aí a gente peça para a gente botar o ovo frito essa massa que tá caindo logo eu volto correria total mas é isso aí né gente tem que trabalhar essa pandemia nosso meio de renda fazer uma muita caseira e vender até daqui a pouco então gente não quero fazer um blog então chato só matar mais coisas principais só é isso aí você vai comprar uma bicicleta e uma aquelas bag para levar melhor até né gente então gente entrega uma marmita cara deu 20 reais agora falta mais uma essa mais 15 trocado de 5 né levando troco para o cara e depois da mais 3 marmita para levar a correria velho a gente acorda 7 da manhã entregando marmita velho a 7 da manhã a gente faz as coisas tudo começa a levar 10 11 horas o pessoal almoça tudo meio dia até no máximo duas horas que tem gente que pede marmita duas e meia quinta-feira deu raiva porque ligaram lá pra casa à noite querendo janta daí tudo bem marmita queriam beleza decobramos com 20 pila mesmo então gente vocês querem batalhar aí ó inventar alguma coisa faz o que a gente correria que tem alguma coisa aí mano quem quiser tentar a vida pô vende marmita país doce para vender salgado e vamos batalhar mano deus deu pra gente duas pernas dois braços saúde vamos batalhar tô ralando aqui me fudendo para ajudar em casa logo com o computador para as live é isso aí gente chamando de vadio aí ó só vai de novo tem o mesmo problema ninguém é perfeito tava afim de uma guria felizmente a gente discutiu ela já tá com outro já mas ela seja feliz e todo mundo espera seja feliz né gente que a gente consiga nossos empregos e ser feliz temos que correr atrás como dizia rocechas é de batalha se vence a vida e é isso aí gente logo assim é marido vocês aí ó vou deixar no encarço embaixo aí ó a maior live marmitas que é o nome da empresa tá gente quem quiser seguir a gente no instagram e pedir marmita com a gente pra frente não vai entregar hoje porque tô cansadão já de fazer as coisas geralmente entrega o panfleto bem de manhã cedo isso aí gente pediu pra fazer esse vlogzinho tamo junto marmita vai caprichado então gente mas mim tá tá entregue mano vou chegar em casa ver se tem mais pedido ou máscara dos infernos que é toda hora vou ver se tem mais pedido em casa e aí com isso vamos ver conferir o caixa quando a gente lucrou hoje né mano até que faz despesa e é isso aí essa vida que eu tô fazendo todo dia agora vou dar de cedo a janela mãe casa marmita eu não consegui fazer a linha de produção montar a salada ea comida porque com uma mão que é difícil né capaz de derramar comida tudo mas pra quem quiser ver como é que é o vlogzinho tamo aí mano e é isso aí mano brigadão pela força todo mundo meio desanimado mas isso aí pegando marmita anima a pessoa sai um pouco de casa e vai viver gente vamos viver vamos ver pessoas isso é bom se eu for pra namorar alguma guria não se declara logo no começo pra ela se não vai acontecer nem comigo fiz aquela oração pra guria a guria riu da minha cara o amigo dela talarico polô merda discutir um pouco e a guria terminou e tacou outro cara já mas foca em você gente foca em vocês na família de vocês principalmente na mãe e é isso aí galera eu vou nessa tem mais trabalho pra fazer valeu